Olá, vou trazer para vocês uma novidade. A partir deste mês, nós vamos todas as quintas-feiras trazer para vocês o Sigma Experts. Para você saber o que é, já aproveita, se não estiver inscrito, já se inscreve no canal, porque o assunto é do teu interesse. O que é o Sigma Experts? Somos nós, do departamento técnico, do departamento de áudio, que traremos para vocês, todas as quintas-feiras, um conteúdo de interesse geral. Para a estreia, nós falaremos de PTZ. Vamos aprofundar em quatro episódios tudo o que você sempre quis saber sobre PTZ. Você vai aprender, efetivamente, como dominar PTZ. Desde o princípio, nós estamos aqui, por sinal, com cinco PTZs, que eu já apresento. Mas a ideia é mostrar para vocês desde o início. Então, para você que começa com uma única PTZ, Nós vamos, inclusive, sugerir o modelo que estamos utilizando aqui. Uma única PTZ já te permite fazer um streaming para a internet. Já te permite começar. Porque essa PTZ tem entrada de áudio. Então, você, com ela, uma única PTZ, que já vem com um controle remoto, que te permite controlar até quatro câmeras. Então, você vai ter o controle da câmera até quatro. Inclusive, podendo fazer presets aqui, pelo seu controle. Absolutamente, quase tudo o que uma controladora permite fazer. Então, a gente começa do início, com uma PTZ, mostrando para você, ela fazendo streaming, mostrando para você as vantagens de ter uma única PTZ, entrando áudio por ela. Iniciar também, aí, vamos colocar duas, três, mais... Até chegar em cinco PTZs totalmente controláveis aqui pela nossa... Olha, eu estou aqui. Vamos aqui na minha câmera. Um, que é esta principal aqui. Nós vamos aprender a usá-la. Olha, tem alguns presets programados nela. Olha, você pode, inclusive, programar mais presets. Então, você vai aprender a controlar, não só esta, como cinco câmeras. Olha, eu tenho mais câmeras aqui. Eu tenho uma câmera dois, que está aqui, está aqui em cima. Está ali, olha. A câmera três, que está ali, olha. Ela está bem ali, olha. Estou mexendo nela. Para o nosso episódio sobre podcast com três PTZs. Câmera quatro. Então, ao longo desse mês, nós vamos discorrer absolutamente tudo, né? Começando, então, com uma camerazinha, com um único streaming, até chegar a cinco ou mais câmeras, né? O número de câmeras controlando câmeras IP é muito grande. Mas nós vamos falar também que essas câmeras IP podem ser usadas como serial. Então, para já se conectar com uma câmera serial que, eventualmente, você tenha. Então, você, às vezes, já tem uma câmera serial, aí uma RS-422 e quer comprar mais uma câmera para acrescentar no seu setup. Nós vamos abordar absolutamente tudo isso. Então, nesse primeiro mês, PTZ, porém, nós temos o nosso expert de áudio, que também vai dar uma ideia para vocês do que vem por aí. Fala aí, Alexandre. Fala, pessoal, tudo bem? Passando aqui para lembrar vocês que toda quinta-feira teremos o Sigma Experts. Vamos abordar temas de vídeo e, no meu caso, áudio. Então, você que gosta dessas novidades, fique ligado. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Até lá! Olá, galera do Audiovisual. Tudo bem com vocês? Sabe por que eu estou aqui hoje? Para avisar vocês que toda quinta-feira teremos o Sigma Experts. Então, não perca tempo. Se inscreva no canal. Teremos lá várias informações úteis no segmento. Então, não perca tempo. Enfatizo de novo. Se inscreve no canal. Aguardo vocês. Até lá! Até lá!